Estudamos no ar. Obrigado, Celso. Hoje nós temos a satisfação de receber o professor Celso para falar dessa iniciativa do Centro de Pesquisa Avançada com DOP, que é chamada de ENPROP, a Iniciativa Brasileira, para desenvolver soluções quânticas. O professor Celso, aqui do Departamento de Física, trabalha há mais de 15 anos com experiência nessa área de informação quântica, óptica quântica, é líder de pesquisa de óptica quântica e informação quântica do Oscar, tem dezenas de artigos nessa área. Também convidado especial do Fórum de Computação de Informação da Universidade do Brasil e do Exército Brasileira, do Ministério das Nações Internacionais do Brasil, além das principais conferências científicas dessa área. O chefe do UTF, coordenador do curso de graduação e pós-graduação, passou toda a cadeia e só falta... E orientou mais de 50 pesquisadores entre mestres doutores e pós-doutores nesses 25 anos, além de âmbitos de graduação. Nos últimos anos, tem trabalhado intensamente na estruturação de projetos de aplicação de metrônica quântica em parceria, por conta. Então, organizando equipes e colaborações no Brasil e no mundo, com diversos resultados e conhecimentos da minha vida são reacionais. Então, olha, Celso, obrigado aí por aceitar o nosso convite. Fique a contato. Obrigado, Ricardo, pela introdução. Obrigado, pessoal, por estar aqui prestigiando, né? E véspera de feriado, todo mundo já planejando ir embora, né? E para quem está acompanhando pelo YouTube também, obrigado pelo prestígio aí. Oi? Tudo bem? Bom, como o Ricardo falou, eu trabalho nessa área já há um bom tempinho, desde o milênio passado, desde o século passado, a gente que é mais velho, né? Comecei nessa área bem quando ela começou a estourar. Então, essa parte de tecnologias quânticas está um pouco na moda agora, tá? Ela começou bem antes, mas agora está muito na moda. Tem vários governos, vou comentar um pouquinho sobre isso. Vários governos investindo, empresas e por aí vai, né? E isso está agitando muito o mercado nesse assunto. E em busca de soluções que possam ser mais vantajosas do que as soluções que a gente chama de sistemas clássicos, que já estão aí na praça há muito tempo, podem fornecer. O grande carro-chefe das tecnologias quânticas é a computação quântica. Vou dar uma pincelada, falar um pouquinho do assunto, mas bem por alto. Até porque o pessoal da Semana da Computação me convidou para fazer uma palestra especificamente sobre computação quântica. E vou dar uma palestra, então, na semana de vocês aí, que é dia 27, se não me engano. Eu queria que fosse 27 ou 28, mas eu viajo exatamente no 28. Exatamente uma conferência na Academia do Vaticano de Ciências. Que, eu não sei se vocês sabem, é a academia de ciências mais antiga do mundo. Que os nobres da física que criaram a mecânica quântica, quase todos foram membros dessa academia. E hoje tem prêmios nobres lá, e um deles faz parte do comitê que está organizando o evento, que eu vou participar lá, junto com o nosso colega aqui de São Carlos, o professor Banhato, que também faz parte dessa academia. Então, assim, é uma academia extremamente prestigiada, tem inúmeros nobres que fazem parte dessa academia. E a preocupação deles é exatamente ver como que as tecnologias quânticas podem ajudar a sociedade e tudo mais. E é isso que a gente vai discutir nesse evento. Bem na... Logo depois do evento de vocês aqui. Então, dá uma palestra no dia 27. No dia seguinte, já de manhãzinha, em parco, vou embora para lá. Mas, enfim, esse assunto, então, é um assunto que está chamando muito a atenção, está despertando demais o interesse. E o Brasil começou a se mexer. E ajudei muito nesse assunto até. Vou comentar um pouquinho de algumas iniciativas que eu tenho trabalhado exatamente para ajudar a promover essa área. Porque ela realmente é um potencial disruptivo muito grande. Eu vou dar alguns exemplos aqui, bem rapidinho, né? Mais detalhes da computação palco, como eu falei para vocês lá no dia 27. Mas, enfim, é um assunto que o Brasil agora está se mexendo bastante também. E espero que se mexa da forma correta, né? Porque a gente sabe que no Brasil tem muita... Tudo envolve muita política e, às vezes, isso atrapalha um pouco, né? E não adianta colocar dinheiro se não colocar dinheiro em quem sabe fazer, em quem consegue fazer, em quem consegue entregar. Então, tem que tomar muito cuidado, né? E, naturalmente, quando começa a surgir muito dinheiro para a área, todo mundo vira mestre do assunto, né? Doutores do assunto, né? Inteligência artificial já deve ter um monte de gente que hoje é expert, né? E, da noite para o dia, surgem experts e experts. Enfim, mas tem lá aqueles que realmente fazem o assunto, que trabalham com o assunto há muito tempo. E, enfim, a gente tem que saber valorizar, saber separar as coisas aí, né? Tudo isso encaixa com o que a gente chama hoje de uma segunda revolução quântica. Se vocês der, vocês podem depois perguntar aqui para a primeira, né? Mas a primeira, na verdade, já está indo no dia a dia. Deixa para vocês perguntarem depois. Mas tudo isso que envolve tecnologia de informação quântica é o que a gente chama de segunda revolução quântica. Ele está começando a usar os princípios fundamentais da quântica para produzir novas tecnologias. Então, a mecânica quântica é uma teoria muito particular. Ela tem alguns aspectos bem peculiares. E eu sou professor de quântica, tanto na graduação quanto na pós da física. Faz uma sequência de semestres aí que eu estou dando quântica. Eu vou na pós ou na graduação. Estou falando continuamente aí nos últimos anos. E a quântica é muito curiosa, né? Porque ela tem várias coisas que fogem do nosso senso comum. E a principal que está no coração da mecânica quântica é a capacidade de uma partícula estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu sempre brinco, né? O Ricardo está aqui e lá com a família dele. Ao mesmo tempo. Que sonho, né? Poder cuidar dos filhos e ao mesmo tempo trabalhar e enfim. A mecânica quântica prevê que partículas que obedecem as leis da mecânica quântica elas conseguem estar em dois estados ao mesmo tempo. Como se fosse o Ricardo aqui e o Ricardo lá na casa dele ao mesmo tempo. E aí que dá a diferença em relação à computação clássica. Computação clássica, vocês que estão na computação entendem muito mais do que eu. sabe que tem lá, o processamento de informação é baseado nos bits. Tem lá seu bit zero, bit um. E aí você tem ou corrente passando ou não tem corrente passando no transistor. E a partir daí você vai construindo circuitos que vai fazer as operações lógicas, né? As end, notch e por aí vai. E aí você vai juntando as operações lógicas e vai fazendo as operações matemáticas. Soma e por aí vai também, né? Soma, subtração e tudo mais. Então, no final das contas, todo o processamento de informação, você pega toda a informação, seja texto, conta e codifica nos bits. E aí esses bits aqui entram lá ao zero ou um, ou corrente ou não tem corrente, e processa essa informação. A computação quântica, ela vai fazer basicamente a mesma coisa, só que com detalhe, que no mundo quântico, o bit zero e bit um, eles podem existir ao mesmo tempo. E aí no final das contas, os dois não estão acontecendo ao mesmo tempo. E aí você pode ter uma entrada que tem o zero e tem o um, ou pode ter uma superpoção dos dois e qualquer superpoção. Então no final das contas, tem um contínuo de estados possíveis. Não é só o zero e o um. É o zero, zero mais um sobre o resto de dois, zero mais um com pesos diferentes e com o porco que vai estar pesos. E aí no final das contas, toda essa informação você pode processar simultaneamente. E aí junto o fato que você pega um outro qubit, um outro sistema, um estado quântico também. Quando faz operação, você começa a gerar estados emaranhados. Aí o que você faz de um aqui, está dependendo do que está acontecendo lá do outro lado, ou de todos os elementos que você usa no seu processamento de informação. E a partir daí que o pessoal começou a construir algoritmos, usando esses princípios, que muda a lógica de a informação. Ou seja, muda a raiz da forma de pensar a construção do hardware. E muda totalmente. E aí o pessoal começou a construir novos algoritmos que têm muitas vantagens. Esse assunto, na verdade, é antigo. Como eu falei, agora está estourando, agora está... Porque agora começou a aparecer umas supremacias quânticas, algumas vantagens quânticas. E algumas coisas não servem para nada, mas agora, recente, algumas coisas práticas, inclusive. Inclusive, a gente está conseguindo fazer isso. Então, assim, bem interessante o assunto. Mas aí qual que é o detalhe? Isso, então, vem de longa, longa data. Década de 80. E um dos primeiros a chamar a atenção disso foi o Richard Feynman, prêmio Nobel de Física. Eu sempre lembro dele que, quando eu era criança, 87... 87 que explodiu a Challenger, né? Os mais velhos aqui. Oi? 86, 87, né? E eu lembro que eu era criança... Não sei se vocês lembram, aquele ônibus espacial da NASA ficou famoso porque tinha uns astronautas morrendo naturalmente na hora, etc. E eles tiveram muita dificuldade para entender o que tinha acontecido, né? Envolver todos os engenheiros da NASA, todo um monte de gente. E aí, o que aconteceu com o ônibus da NASA? Por que ele explodiu? E quem explicou foi esse físico aí. Ele é tido como uma das mentes mais brilhantes do nosso século... Do século passado, na verdade, né? Faleceu no século passado. E ganhou o prêmio Nobel de Física. Ele tem várias histórias interessantes, tá? Ele era muito apaixonado pela esposa dele. A esposa dele teve uma doença rara. Desculpa fazer uns parênteses aí, só para contar um pouquinho, descontrair um pouco, né? Mas ele teve uma doença rara na esposa dele, né? E levou para os médicos tentar tratar e... Ninguém sabia o que fazer. Não tinha tratamento na época. E aí, ele começou a estudar a enfermidade da esposa. Ele estudou a ponto de conseguir contribuir cientificamente para a área, para entender melhor a doença e tudo mais. Você vê o nível do cara, né? E contribuiu, de fato. Infelizmente, não foi o suficiente para ajudar a esposa. A esposa veio a falecer. Mas ele tinha essa capacidade de lidar com diferentes assuntos, discutir a ponto de contribuir cientificamente até numa área que não tem nada a ver com a física, né? E outro aspecto dele que também, para mim, me chama muito a atenção é a capacidade de transmitir informação. É tido como um dos maiores professores de física também. Famosas as lectures do Feynman e tudo mais. Mas aí, ele percebeu um problema. Porque ele estudava física, né? Preocupado com física ali. E ele percebeu que o pessoal usava muito computação já na época. Tentava e já tinha previsões de como a computação clássica poderia ajudar a física para estudar materiais, sistemas magnéticos, cadeias de spins, que é como você descreve o material magnético. E aí, ele percebeu que, quando você vai descrever essas propriedades, naturalmente, no mundo mais microscópico, onde as leis da quântica são predominantes, ele percebeu que tinha um pequeno probleminha. Se você pega um sisteminha que tem um spin só, tem dois estados possíveis. A PIDAL. Aí, esse estado aí, se você tentar gerar as equações de movimento, que vai descrever como que se comporta o sistema, pensa lá, F igual a MA, quem já estudou física 1 aí, né? Você deriva as equações de movimento para poder descrever a trajetória de uma partícula. Então, você gera equações diferenciais. Na ponte, a gente faz a mesma coisa, só que, ao invés de resolver equações de F igual a MA de Newton, a gente resolve as equações de Heisenberg ou equações de Schurieff, mas, em final das contas, é derivar equações diferenciais que governam a dinâmica do sistema, que se quer para um sistema que se comporta. Se você tem um sisteminha com um spin só, tem dois estados possíveis, A PIDAL, para descrever um sistema magnético. Mas, se você tem um sisteminha com dois spins, são dois estados e os dois estados, quatro. Se você tem três spins, dois vezes dois vezes dois, oito. Ou seja, dois elevado a N. E aí, o Fábio percebeu o seguinte, puxa, mas, dois elevado a N, se eu tiver um sisteminha com trezentos spins, que nem é um sistema macroscópico, nem mesos, óbvio, ainda é quase nada. Para descrever o material, né? O material tem dez a vinte e três átomos, dez a vinte e três spins, no mínimo, ali. Como é que você faz? Porque o número de estados possíveis, ou seja, o número de equações diferenciais acoplados que você vai ter, vai ser dois elevado a trezentos. E o que tem de interessante esse número? Sabe quanto é dois elevado a trezentos? Então, o número maior que o número de átomos é estimado no universo inteiro. Ou seja, como é que você processa tamanho e informação? Estima-se que tem mais de dez a vinte e três estrelas no universo. Ou seja, mais do que o número de avogados de estrelas. Aí, cada estrela tem planetas, muitas, estrelas são gigantescas. Enfim. Imagina o tamanho que é isso aí, né? E aí, ele percebeu o seguinte, então, olha, por maior que seja o nosso supercomputador clássico, por mais potente que seja, vai ser impossível ter um sistema que consiga resolver essas equações diferenciais acopladas e descrever exatamente a dinâmica de um sistema quântico. E aí, o farmáculo foi lá e falou, olha, não tem jeito. A gente vai ter que partir com uma nova forma de computação e o único jeito que eu vejo de fazer isso é usar sistema quântico para simular sistema quântico. Porque a natureza é quântica, você vai ter que usar as propriedades quânticas intrínsecas de um próprio sistema quântico, se você quiser descrever a natureza precisamente. E daí, o pessoal começou a falar, a gente tem que ter um outro jeito, tem que usar isso a nosso favor. E aí foram surgindo alguns estudos, aqui, outro ali, mas sem contar tanta história, que eu conto demais, né? Até que hora que eu tenho? Não deixa. Não deixa. Mas aí, em 1994, teve um divisor de águas aí. que realmente marcou esse águas. Porque é uma coisa que você fala, olha, a gente vai precisar. A gente vai precisar de algo que nos dê vantagem. Mas o que é esse águas? E aí vem em 1994 o Shore. E ele elabora um algoritmo baseado nos princípios quânticos, baseado no fato que a matéria na mecânica quântica é composta, é descrita por ondas, ondas tem períodos. E aí eu acho a periodicidade de um número, ou seja, como que ele se fatora. E aí ele conseguiu bolar um algoritmo baseado nas leis da mecânica quântica que consegue fatorar um número num número de passos muito menor do que os algoritmos conhecidos até então. E até hoje, realmente, é o melhor algoritmo que se tem para fatorar números grandes. E essa diferença, tem uns números aí, na verdade, essa última linha, na verdade, é para estar aqui nessa penúltima. se você tiver uma chave criptográfica, que nem a gente usa aí no dia a dia, que é baseado em multiplicar por números primos, que é o RSA aí, e aí no final das contas você gera um número gigantesco. Para você saber a senha, você tem que decompor e saber lá quais foram os primos dele. Se você tentar fazer isso numa chave que tem só 512 bits, só, você vai precisar ir da ordem de quatro dias nos grandes supercomputadores que tem aí na praça hoje. No computador do Shorn, nesse modelo dele, 34 segundos. 1024, 100 mil anos versus 4 minutos. Na verdade, é a última linha, apaga a última linha e os números que estão na última linha, na verdade, estão na 2048. 100 mil bilhões de anos para 2048 e da ordem de 4.8, 5 horas, mais ou menos, para fatorar no computador do Shorn. E aí, o pessoal fala, olha, agora você tem a aplicação. Só que isso tudo na teoria, né? Então, a gente quer teórica, beleza, o algoritmo funciona e pode ter ganhos extraordinários, beleza. Mas, na prática, você precisa construir um computador que funcione com as leis da mecânica quântica. E aí, vem um outro problema, né? Mas, enfim, antes disso, a partir daí, a partir do algoritmo do Shorn é que começou a disparar. Muita gente começou a pesquisar, porque isso era para um problema específico, fatoração de números. Mas, naturalmente, tem um monte de outros problemas aí que a gente também demanda alto poder de computação para resolver problemas práticos, industriais, etc. E aí, o pessoal começou a estudar como que pode usar a mecânica quântica para resolver outros problemas. E hoje tem uma infinidade de algoritmos para diversos problemas aí. Alguns dias ele resolve, na hora que você vai testar, na verdade, não resolve nada. Mas, enfim, essa é outra conversa para outro dia aí. Mas aí, contando um pouquinho da história, o pessoal começou a investir pesado nesse assunto. lá em 99 surge essa empresa aí, que é a D-Wave, uma empresa canadense. Tentam só fazendo teoria, desenvolvendo modelos para poder fazer computação quântica. E depois, em 2001, outro marco na história da computação quântica, que é conseguir mostrar que o algoritmo de Schor realmente você consegue levar para o laboratório e fazer. É um sisteminha de ressonância magnética nuclear. Conseguir dar um sisteminha com, se não me engano, três ou quatro spins só, acoplados. e conseguiram fatorar um número usando o modelinho do Schor. E realmente funciona do jeito que eles esperavam, com o número de passos que era para fazer e tudo mais. Só que fatoraram o número 15, né? Aí o número 15 você faz de cabeça, né? O filho do Ricardo faz aqui, né? Aí você fala, puxa, mas é... Mas a partir daí, qual é que é a importância? Você mostrar que você consegue, você consegue fazer. A partir daí, então, foi evoluindo essa história. E hoje eu consigo fazer, usando o algoritmo de Schor vários outros números já. E o recorde hoje de usar a computação quântica para fatorar números grandes é um número bem maiorzinho que esse aí. Tem ideia, Ricardo, de quanto seria? Quanto você achou? Passar de 32 bits já era bom. Então, esse é 34 bilhões. 4 bilhões? Então, você vai ficar feliz. Um número de 48 bits já. Tá, esse númerozinho foi fatorado aí, 261 trilhões, 980 mil, 999 milhões e tarará. E quem faz isso é um... Esse artigo aqui é de um amigo meu, Henrique Solano. Ele tem uma startup de computação quântica lá em Berlim. Tá? Inclusive, acabou de roubar um aluno meu. E... E tá sempre à espera de eu mandar mais alunos pra ele, né? Porque, naturalmente, tem... Tá com bastante investimento. Tá? Tá com uma equipe grande de mais de 20 pessoas trabalhando só em computação quântica. E... E tem realmente agitado um pouquinho o mercado, vamos falar dessa forma. Tá? Ele consegue já fazer muita coisa legal. E tem vários artigos na área. Tá? Pergunta, o tempo que é lógico pra fazer essa... Menos de um segundo. Menos de um segundo. Simulação? Não, isso aqui é rodado no computador quântico mesmo. Isso. Existe lá, por exemplo, tava falando agora há pouco de uma ex-aluna que hoje tá na IBM, né? A IBM tem os computadores quânticos baseados em íons e tudo mais, em qubits, por condutores, que é o que mais faz barulho aí no mundo afora, mas, de longe, não chega nem perto nos computadores que são os computadores de íons. Tá? É uma questão de propaganda, né? Então, assim, os computadores de íons, que é o que o Solana, que o Kik, ele usa, tem da ordem de... São usando a medida que a própria IBM inventou pra quantificar com o bom computador quântico, que é o volume quântico, tem a ver com o número de qubits que você consegue usar e o número de operações lógicas que você consegue fazer. Porque tem a ver com a qualidade dos qubits, depois de um tempo os qubits morrem e aí você não consegue mais fazer a operação. O da IBM, o melhor deles é 256, esse volume quântico. O do pessoal da Quantina é só 65 mil e alguma coisa. Mais de 300 vezes mais. Melhor. Tá? E é por isso que aqui eles conseguiram fazer isso e isso aqui não consegue fazer no computador da IBM. Tá? Então, é uma plataforma diferente e eu, particularmente, sou mais tendencioso a ela, né? Tudo bem que eu tenho um viés aí bem inclinado, porque eu tenho uma parceria com a principal empresa de computação quântica da Europa que é baseada em Nios, né? Então, tudo bem que vocês vão falar, mas você está defendendo os amigos. Pode ser, né? Pode ser interesses, né? Mas, enfim, mas os números não deixam dúvidas de qual é o melhor sistema hoje. Tá? Tem várias gente investindo, como eu falei, nesse assunto, mundo afora. Vários governos, várias empresas, a Google, IBM, como eu já falei, Microsoft, etc., e vários investimentos governamentais. E a China não está nem um pouquinho de lado disso, né? Pelo contrário, é uma das líderes nesse assunto. E, para vocês terem uma ideia do que eles fizeram, é que, assim, a computação quântica lógica, para os problemas práticos, tem nossos algoritmos específicos, e ainda depende de construir hardware específicos. Mas, para algumas tarefas específicas, também tem hardware específicos que conseguem fazer coisas extraordinárias. e eles conseguiram fazer um sisteminha com um computador fotônico, fótons, ou seja, outra plataforma. E isso já dá uma ideia de um problema que tem a computação quântica. A IBM é supercondutores, Quantinium, AQT lá na Europa são íons, esse cara tem um computador de fótons, não, mas esse negócio é tão bom porque cada um tem um, né? Porque, na verdade, ninguém sabe qual é o melhor, qual é aquele que vai dar realmente a vantagem que a gente precisa. mas com esse computador fotônico ele conseguiu fazer uma tarefa, parece um negócio alienígena aqui e tudo, né? Mas tem um monte de espelhos, um monte de sisteminha para resfriar e etc. Ele faz uma tarefa que é um bóson sample, que é gerar um monte de operações aleatórias, com uma distribuição totalmente aleatória ali. Aí você pergunta para mim, para que serve isso? Para nada. Essa que é a verdade. Mas, assim, se você tentar fazer a mesma operação no computador clássico, no dele, ele conseguiu fazer isso em 200 segundos. se você tentasse fazer a mesma tarefa no computador quântico, 600 milhões de anos. Mas aí eu concordo com vocês, vocês vão falar e eu vou concordar. É uma maneira que a gente acadêmico tem, a gente inventa o problema e aí depois vai lá e mostra uma boa solução para o problema. Para que serve isso? Serve para nada, né? E é isso que está acontecendo. Hoje tem muita gente pesquisando para que isso aqui poderia ser útil. Olha que engraçado, né? Você gerou um problema e agora alguém gerou uma solução e agora está tentando achar uma aplicação para isso, né? Mas tudo bem. Esse mesmo grupo publicou agora duas semanas atrás uma outra tarefa que eles também conseguiram realizar nesse mesmo sistema de computação fotônica, só que agora eles otimizaram, conseguiram fazer em um microsegundo a tarefa que levaria 20 milhões de anos no maior supercomputador. E, mas no fundo, no fundo, tem muitos dos cálculos previstos na computação quântica que são coisas dessa ordem de grandeza, tá? É muito, absurdamente mais rápido do que um computador clássico. E é por isso que muita gente está interessada em construir um computador quântico. Mas é muito difícil construir esses bichinhos aqui. Tem um monte de entradas. Por quê? Pela hora que eu falei do Ricardo estar aqui lá na casa dele ao mesmo tempo, que é uma propriedade que acontece no mundo quântico e isso acontece quando você tem um átomo, quando você tem um fóton, quando você tem elétrons, tá? Eu participei, tenho colaboração lá no Max Planck de Munique e participei em vários trabalhos com eles já que a gente olhava lá no laboratório era um único átomo no estado realmente de superposição em dois estados distintos, tá? Um fóton em dois estados distintos, um fóton que pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso aí a gente consegue fazer. Só qual que é o detalhe disso tudo? O sistema ele deixa de estar nesse estado de superposição à medida que ele vai interagindo com o meio ambiente. Aí você fala, mas é fácil, é só você isolar tudo. Só que o meio ambiente pra gente é inclusive o vácuo. O vácuo na física tem realidade e ele é capaz de destruir as propriedades quânticas. Então, ou seja, se você isolar tudo, tirar toda a luz, tirar todos os átomos, tirar tudo, ainda sobra um vácuo. E o vácuo é capaz de destruir as propriedades quânticas de um sistema. E vocês têm uma ideia? O tempo de vida dos qubits lá da IBM. Você pega nos... Depois eu vou dar todos esses dados, vou mostrar na outra palestra eu vou explicar, já fazendo propaganda ao próximo pra chamar o pessoal. Mas vou dar dados aí pra vocês verem quão longe a gente está de ter um computador quântico real universal como a IBM está tentando construir. É muito longe. Aí um dos problemas é o tempo que essa superposição, essas propriedades malucas da quântica sobrevivem. Começou a interagir com o vácuo, ela desaparece. E o tempo que ela desaparece, sabe quanto é, Ricardo? Hélio. Sabe, Hélio, professor? Hélio, né? Hermes. Hélio, nosso vizinho, mano. Hermes. Sabe, não? Os da IBM, os melhores, têm um tempo de vida de 60 microsegundos. Os da Contínua é outra história. Os da Contínua têm tempo de vida de duas a três horas. Aí é outra história. Aí dá pra brincar, né? Não é à toa que eles conseguem brincar lá. Mas, enfim, 60 a 100 microsegundos. Você piscou, acabou. Então, por isso que você não consegue executar algoritmos nesses computadores. Então, tem algoritmos complexos, né? Então, algoritmos que demandam ali meia dúzia de operações, dezenas, talvez até centenas, até vai lá, porque essas operações são infrações de microsegundos. Então, muitas vezes você consegue fazer. A gente mesmo já resolveu, por exemplo, equações diferenciais acopladas dos computadores da IBM, que funciona bonitinho. Aí resolve, de fato, dar a solução como deveria, etc. E outros problemas que a gente já fez, né? Algoritmos de busca, algoritmos de Deutch, outros algoritmos que tem vantagens em relação aos casos, a gente consegue implementar e mostrar que tem realmente vantagem, resolve bonitinho e tal. Mas sisteminha, pequenininho. Sisteminha de duas equações acopladas. Sisteminha do suador harmônico lá do... Aí você fala, poxa, mas isso aí no computador clássico resolve. Ou na mão, você resolve até mais rápido, né? Enfim. Mas tudo isso aí, como eu falei, né? Um dos carros-chefes do Shore tem problema de fatoração. E aí, entra numa outra linha de tecnologia quântica, porque isso aí está colocando em risco o sistema de comunicação que a gente já tem, segurança, né? As senhas nossas aí. Então, se alguém intercepta um sinal que você manda aqui para o celular ou na fibra e tudo mais, o que acontece? Alguém pode pegar esse sinal e não precisa nem colocar um vírus lá no seu computador, nada, para descobrir a senha que você digitou. Só pegando aquele sinal, ele conseguiria decriptografar, porque ele conseguiria fatorar e achar qual foi a senha que você digitou e pronto, aí acabou, né? Então, ou seja, esse tipo de computação se tornar realidade vai tornar vulnerável os sistemas de criptografia que estão muito utilizados aí na praça hoje em dia. Mas aí, tem as soluções. O pessoal já está pesquisando bastante novas formas, naturalmente, de criptografia, não mais baseadas no RSA, da faturação de números grandes, etc. É uma saída. Mas essa saída, no final das contas, ainda reside na incapacidade de você resolver um certo algoritmo. Que, no final das contas, reduz a incapacidade de você, o fato de você não ter um algoritmo que seja clássico ou quântico e que consiga quebrar aquele protocolo. Então, esses sistemas de criptografia pós-quântico, no final das contas, são tudo clássicos, só que ainda baseado na robusteza computacional. E isso, naturalmente, tem um problema, pode vir alguém mais inteligente e construir um algoritmo ou um jeito de resolver esse problema de uma forma eficiente. E isso andou acontecendo, inclusive. Isso aqui é uma reportagem de um ano atrás, tinha um sistema de criptografia pós-quântico, que não era baseado no RSA, nada aí, que o pessoal lá nos Estados Unidos já estava lá no NIST, já indicando como um modelo confiável que poderia ser implementado em larga escala e tudo mais, e já estava em testes para se realmente substituir vários dos algoritmos clássicos que estavam lá nos Estados Unidos. Só que, de novo, baseado na robustez computacional, aí veio um hacker que pegou um PCzinho, bolou um algoritmo que conseguiu quebrar essa chave, esse sistema. Ou seja, fica vulnerável ainda. E aí você fica pensando, bom, então a gente precisa pensar de um jeito que seja inviolável para o princípio, né? E a mecânica quântica diz para a gente que isso é possível. E até hoje ninguém conseguiu provar nada diferente. E tem formas diferentes de se mandar informação de um lado para o outro usando a mecânica quântica. um deles é fazendo teletransporte de estados. Se alguém quiser, depois eu posso explicar bem em detalhes isso aqui, porque isso foi minha tese de mestrado. Vou mostrar já já aqui a capinha dela até. Mas qual que é a ideia geral? Você pega um sisteminha que gera um foto para um lado, um foto vai lá para o Ricardo, outro eu mando para... Como? Para a Letícia. Aí a Letícia vai ter em posse um foto, o Ricardo vai ter outro. Tá certo? No estado quântica. Se alguém tentar medir, olhar esse estado, destrói ele. Postulado da projeção da mecânica quântica, que é fundamental. Então, se chegar lá no estado que não seja a superposição, vocês conseguem saber. Aí, beleza. Estabelecer esse canal, a gente já consegue, de partida, saber que ele é seguro. Aí a Letícia pega uma informação que está codificada num estado quântico, A0 mais B1, onde essas amplitudes são amplitudes complexas, então você consegue codificar a informação nelas. E aí ela pega esse estado, por exemplo, se ela poderia escolher só o A igual a 1, B igual a 0, seria o bit 0 só. Ou então, A igual a 0, B igual a 1, só o bit 1. A0 é sim, B0 é não, por exemplo. Então, você poderia mandar informações aí. E aí o que acontece? Uma vez que existe esse canal quântico, não o local, a Letícia vai lá e mede do lado dela. Faz uma medida conjunta no foto que ela já tinha emaranhado com o Ricardo, mais esse foto num estado, que é a informação que ela quer mandar para o Ricardo. Uma vez que ela mede lá, postulado da projeção da mecânica quântica, é uma coisa louca. Mede lá, projeta para o Ricardo, o foto do Ricardo fica no estado que ela tinha inicialmente, que é esse estado que se ia aqui. Então, mede lá, aparece do outro lado A0 mais B1. E aí pronto, ou seja, aí consegue mandar a informação. Mas detalhe, não tem nenhuma informação a respeito do A e do B sendo mandada para cá. Existe uma comunicação clássica que tem que fazer, mas essa comunicação é totalmente aleatória, totalmente randômica. Então, se alguém mesmo que pega essa informação no meio do caminho, é impossível saber quem quer o A e quem quer o B que tinha lá com a Letícia. E aí você consegue estabelecer uma comunicação sem ter que mandar informação, olha que interessante, sem mandar informação diretamente. Esse é um jeito. Só que esse jeito depende do Ricardo ter um fóton, a Letícia ter um fóton, que estão emaranhados nesses estados de superposição quântica que o tempo de vida é muito curto. Então, ou seja, mandou, até chega lá no Ricardo, até chega lá na Letícia, mas se esperar um segundo desaparece a superposição. Aí você não consegue mais fazer isso de forma a mandar a informação de fato para o Ricardo. Aí, para que serve? Enfim, mas por conta dessa limitação. Esse assunto, vocês veem como é que sou velho, essa é a minha capa da dissertação de mestrado lá no ano 2000. Era exatamente isso que eu estudei. Como fazer teletransporte entre diferentes partes de informação de um ponto para o outro. A gente publicou alguns artigos nisso e tudo mais. Enfim. Mas tem um outro jeito de fazer comunicação segura usando o princípio quântico. Mas é parecido com essa história do teletransporte. Só que agora, eu pego, por exemplo, eu com o Ricardo e quero compartilhar com ele uma chave criptográfica. Eu posso gerar uma chave aleatória aqui e mando para ele. Só que se eu mandar isso num estado que é bits clássicos, alguém pode interceptar essa chave, ler, acabou. Aí o que o pessoal bolou? Não, mas eu posso fazer isso mandando essa chave usando estados quânticos. E aí o que o pessoal percebeu? Isso é um trabalho do Bennett de 1984. Deixa eu colocar a página aqui já. Bennett Brassard. Bennett trabalha na IBM, e o interesse dele era então como mandar chaves de forma segura. E aí o que acontece? Usando esse mesmo estado quântico, agora eu mando, só que eu não preciso mandar mais estado emaranhado. Eu mando só um estado que é um fóton só, só que num estado quântico. Aí eu mando para o Ricardo. Então, o estado quântico pode ser, por exemplo, zero, pode ser o um, mas pode ser a superposição dos dois, zero mais um, e pode ser o zero menos um. E qual que é o detalhe agora? Se eu mandar, por exemplo, zero mais um para o Ricardo, e o Hermes no meio do caminho tentar interceptar, ele vai tentar olhar. A mecânica quântica vai dizer para a gente, isso é lei fundamental da mecânica quântica, que tentou olhar, você mede. Você medir, quer dizer, você colapsa o estado. Então, aquele estado que era zero mais um, ele vai medir, ele até pode fazer uma medida sem destruir o fóton, porque o fóton continua indo para lá. Mas tentou olhar, ou ele fica só zero, ou ele fica só um. Se era zero menos um, mesma coisa, vai ficar só zero ou só um, que é o postulado da projeção. Então, você destrói o estado, a informação quântica que estava nele. E aí, o Bennett bolou um jeito de usar essa informação para saber se alguém mexeu no meio do caminho ou não. Então, assim, se o estado chegar na superposição para o Ricardo, zero mais um ou zero menos um, opa, ninguém mediu, porque o estado está intacto. Agora, se perceber que teve um colapso ali, é porque alguém tentou mexer. Lógico, pode ter sido que caiu uma árvore no caminho, foi que o bom sistema e... Mas tudo bem, mas você sabe que alguma coisa aconteceu no meio do caminho. E aí, aquela chave, você está usando essas fotos para tentar compartilhar, você para, você não compartilha. Então, ou seja, tem um jeito de saber se teve alguém no meio do caminho ou não, baseado em lei fundamental da física. Então, não é uma questão de capacidade computacional ou nada. É capacidade, é problema da quantia. Você teria que falar que a quantia inteira está errada. É uma teoria, agora que a gente... Esse evento na Academia do Vaticano é por conta da 100 anos da mecânica quântica. Na verdade, ela começa em 1900, 4 de dezembro de 1900, quando aparece a primeira vez a palavra quanto na história. Mas em 1925, o Schurreire consegue formalizar uma teoria concisa e tudo mais. por isso, em 1925, em 2025, a gente vai celebrar 100 anos desses trabalhos do Schurreire, que é super importante. E aí, assim, nesse sistema, então, no final das contas, se consegue fazer a comunicação e compartilhar a chave de pictograma. E aí, eu posso gerar as chaves aleatórias de uso único. Certo? E aí, assim, se alguém tentar medir, você vai saber se nem compartilha a chave. E aí, como essa chave que vai estar sendo sempre gerada toda vez que você vai fazer uma comunicação e ela sempre aleatória, é impossível alguém descobrir isso aí. Não tem como você saber o que está ali. Existem outros... Ah, então, assim, você tem um estado com uma super opção, tentou olhar, colapsa. E tem outros, depois bolaram outros protocolos, inclusive, tem protocolos agora que são baseados em estados emaranhados também, e por aí vai. O que o pessoal já faz lá fora? Aquele mesmo chinês do computador fotônico, esse cara tem... É curioso, acho que o Ricardo já ouviu eu falar isso, tem um financiamento ilimitado do governo chinês. Já pensou, Hermes? não, é assim, o que ele quiser fazer, ele faz. Ele construiu lá um centro de tecnologias quânticas para ele lá, sei lá quantas, 100, 50, 100 milhões de dólares. Aí tem um grupo inteiro trabalhando só com a computação fotônica, um grupo inteiro só trabalhando com a computação de qubits, e por aí vai. Aí tem um grupo inteiro só trabalhando com comunicação quântica, aí ele viu que, olha, ninguém tinha feito ainda comunicação quântica usando satélite. Ah, então a gente só colocou um satélite no espaço. Simples assim. Aí ele foi lá e colocou um satélite no espaço, 200 milhões de dólares só o satélite, tá? Fora o lançamento, etc, e todo o resto aí. Um bilhão de reais só num experimento dele, né? Já pensou, Hermes? O que a gente faria com isso? Mas, enfim, ele fez isso, então, consegue já fazer comunicação, distribuição, de chaves nesse contexto, teletransporte a gente já faz também nesse contexto, e etc. E lá na China ele conseguiu construir uma rede inteira, na verdade. Cidades conectadas por fibras óticas, então ele manda sinais quânticos pelo sistema de fibra instalada, aí outras cidades que são mais distantes ele conecta via satélite, ou seja, já tem todo um sistema lá operacional e funcionando. Lógico, tá tudo em teste, ainda não é comercial isso aqui. mas esses dispositivos já tem empresas lá fora vendendo algum dispositivo, pelo menos para comunicação ponto a ponto, ou seja, o ponto de fibra aqui até outro ponto lá na... Você quer garantir uma segurança, por exemplo, bancos, tem duas unidades e importe algumas eles podem querer que alguém saiba o que está sendo passado ali, obviamente. Aí você tem sistemas hoje que o pessoal já vende que garante uma comunicação inviolável aí, baseada nisso aqui. É o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Então, assim, os fótons que mandam no sinal de fibra ótica é tudo no regime de telecom e aí esses experimentos são todos feitos também no regime de telecom também. Quando fala de teletransporte, então, seria o quê? A informação que está no estado do fóton. Então, você consegue pegar essa informação que está no fóton lá com a Letícia e mandar lá para o Ricardo sem mandar o fóton diretamente, percebe? É só usando o lado da projeção da mecânica quântica. Meio louco assim, mas funciona. Você queria perguntar, professor? É, basicamente é uma coisa. Tá. Está transportando ainda no fóton, né? Isso, ainda no fóton. Mas se tentar medir o fóton, se é um fóton que a gente chama um pulso clássico, você pode fazer cópia daquela informação e mandar de volta. O quântico, se você tentar fazer uma cópia, não existe cópia quântica. É um teorema famoso da década de 80 também, 82. Teorema do no-cone. Você é impossível clonar a informação quântica. Se você tentar, porque você tem que medir. No que você tenta medir, você projeta, no que você projeta e destrói a informação. Esse é o detalhe, né? A informação ao mesmo tempo que... E isso é a vantagem para a comunicação. Ela é sensível. Se você tentar medir, se você tentar interferir ali, você destrói. Esse é o problema da computação. Na comunicação quântica, a gente usa isso a nosso favor. Se alguém tentar medir, tentar olhar, a gente sabe. Na quântica, não no computador quântico, esse é o grande problema, porque o próprio vácuo funciona como um medidor. A própria interação com o vácuo, você tirou tudo, ele está lá agindo e ele destrói essa informação como se fosse alguém tentando medir. Inclusive, dá para fazer um paralelo com medida com esse processo que é o que a gente chama de decoerência. Mas, enfim, tem uma outra parte também de sensores. Também dá para usar esses qubits nesses estados, exatamente porque eles são muito sensíveis para construir sensores mais sensíveis. Porque, assim, você coloca um negócio para interagir, se destruir, opa, é porque alguma coisa interagiu. Só que se alguma coisa pode ser algo muito, muito fraquinho. E hoje já existem muitas propostas para sensores de campos eletromagnéticos, sensores de campo gravitacional para transmitir gravidade. Inclusive, eu tenho um projeto temático junto com um colega aqui no IFISC. E esse colega do IFISC, o professor Filipe, ele tem uma patente de um gravímetro. Lá em Física A, você lembra, né? A aceleração da gravidade. Quanto que é? Nossa, o G. Aí você sabe, né? 9,8. Mas se você estiver no nível do mar, pode aumentar um pouquinho. Se estiver no pico de Everest, diminui um pouquinho, né? Então, ao invés de ser 9,8, vai ser 9,87, 9,83, dependendo da altitude que você está. Esse sistema que o Filipe tem ali, com patente e tudo, ele consegue ver a aceleração da gravidade com uma precisão na décima casa. ou seja, 9,87, 3, 10 casos depois da vírgula aí. Aí você falou, mas para que serve, sabe, com tanta precisão aqui? Muda alguma coisa na minha vida? Vai saber, né? Faz muita diferença, né? Porque se você, dependendo do que tem aqui embaixo, e tem experimento, a pessoa já fez disso aí. Tem um rapaz na Holanda que tem uma, chegou até a fazer uma empresa, vendeu um monte de gravimentos desse tipo e aí compraram a empresa dele, agora está construindo uma outra empresa e assim vai, né? O cara é muito bom, tive o prazer de conversar bastante com ele no começo do ano. Ele faz um buraco aqui no chão, um buraco de um metro por um metro, um metro cúbico, e fecha tudo. Aí ele pega e passa o gravimento. Como tem menos terra embaixo, a gravidade é a atração gravitacional, né? Tem menos terra, menos atração. Dá para saber que tem um buraco aqui embaixo, com toda essa precisão. Se embaixo tem rocha ou tem água, muda a aceleração da gravidade, então você consegue prospectar o que tem no subsolo. Petróleo. Mas ele vendeu mais de 20 desses aparelhos e alguns foram para empresas petrolíferas, é lógico. então seja, essas tecnologias estão aí e tem esse poder de fazer coisas que a gente nem imaginava algum tempo atrás. Por isso que a gente está chamando de segunda revolução quântica, realmente tendo capacidade de transformar muita coisa. E não é à toa que esse é um mapa que circula bastante nas palestras de quem fala em quanto, que circula bastante, que mostra um pouquinho dos investimentos que estão acontecendo no mundo afora. Então tem muito investimento acontecendo, você vê mais de 30 bilhões de dólares de investimento nessa área. A China, naturalmente, é uma das campeãs com 15 bilhões já investidos. E a maior parte do chinês que eu falei, o Jingwei Pan, a gente brinca que é o J-Pan, que é o Jovem Pan. Fica fácil de guardar. E o Brasil agora, em 2023, apareceu no mapa aqui com 60 milhões que contou com a chamada da Embrapi para um centro de tecnologia quântica que foi escolhido o Senai Cimatec na Bahia. Mas, na verdade, na verdade, o Brasil já vem investindo muito mais que isso. A gente já fez um levantamento aqui no estado de São Paulo, a gente já identificou nos últimos 7, 8 anos, especificamente em projetos de quântum, informação quântica, seja computação quântica, gravímetro ou comunicação quântica, da ordem de pelo menos 50 milhões de reais só em São Paulo. Mas aí tem outro grupo, que é o INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Informação Quântica, que já investiu alguns milhões, algumas dezenas de milhões também, e alguns outros projetos por aí. Então, a gente estima que, na verdade, esse número aí é muito maior do que isso aí. É que não está, esses números não estão catalogados. Mas, se, o dia que fizeram um levantamento preciso, certamente vão achar aí 150, 200 milhões, pelo menos, 300, eu chutaria da ordem de 300, na verdade. Não é muito, mas é alguma coisa também. Enfim, por isso que a gente tem trabalhado, aí eu vou falar um pouquinho dos esforços que a gente tem feito para tentar ter esse tipo de tecnologia no Brasil. Porque, o que acontece? É igual computador, a gente não vive sem computação, não vive sem sistema de comunicação segura, etc. De onde vem tudo isso? Tudo do exterior, né? A gente porta tudo, né? E o Brasil tentou fazer computador, né? Tem a história do cobra, várias outras aí, né? Patinho feio, e por aí vai, né? Só que, assim, teve formas de abordar o tema que, infelizmente, acabou não levando a muita coisa aí. E hoje o Brasil questiona de novo. Puxa, está vindo uma nova tecnologia, está vindo possibilidades de transformação, de aplicações. A gente vai ser só consumidor disso tudo de novo ou vai ajudar a desenvolver? Então, a gente tem discutido bastante isso, tentado levar essa questão para a FAPESP, para o MCTI e outros órgãos aí. E nessa brincadeira, eu acabei participando de muita coisa nesse sentido, tá? Faço parte de um grupo da FAPESP. Aqui é a fotinha do pessoal. meu nome aparece primeiro, não por médio, mas é só por hora alfabética mesmo. Mas tem um grupo aí que, alguns rostos mais conhecidos, o Philip, que é aquele que eu falei que tem um gravímetro, o Benio é um professor da engenharia, que é super importante, porque você vai falar em desenvolvimento de tecnologia, não é na física que geralmente as tecnologias nascem, né? A base pode até ser física, mas quem faz a tecnologia e constrói o dispositivo é engenheiro, computador, engenheiro de computação. Então, a gente precisa dos engenheiros, é claro, né? Aí tem o professor Fred, Frederico, que hoje está nos Emirados Árabes com vistas de talvez não voltar. Ganhou uma proposta muito boa para ir para lá. Gustavo Viderrec, da Unicamp, que possivelmente vai estar à frente de algum programa da FAPESP. Marcelo Terracunho, da Unicamp. Paulo Nussens vai, quem está envolvido em instâncias maiores da universidade deve conhecer, porque ele é o pró-reitor de pesquisa da Unicamp. Então, é uma carinha bem batida, está tudo contra canta, está aparecendo aí e por aí vai, né? E a gente já percebeu que capacidade para desenvolver, até por conta desses investimentos que a gente já vem recebendo há muito tempo aqui, capacidade para desenvolver a gente tem. Pelo menos, dominar a tecnologia, conhecer os princípios e tudo mais em várias frentes. parte de sensores, comunicação, algoritmos, até computação quântica, tudo. Mas, enfim, esse é o conhecimento que está na academia. Isso aí sai da academia e para a tecnologia, de fato, tem um passo gigantesco. E não é só questões de governo investir, não é isso. É questão de como que as empresas abraçam isso. Pode ver, computador, quem faz computador? Não é governo, né? Então, assim, os processadores, as brigas que estão tendo de semicondutores hoje em dia, são empresas que desenvolvem, que têm um lucro muito grande. Então, lógico, tem um interesse muito forte de ter retorno aí. Mas, assim, a base, o conhecimento, a gente não tem dúvida que a gente tem. E se pegar no Brasil inteiro, tem muito mais que isso até. Esse grupo da FAPESP, a gente já vem trabalhando para criar um programa aqui na FAPESP há muito tempo, há mais de três anos já. Eram reuniões semanais, workshops, etc. O último workshop foi no começo do ano, até que tive contato com esse pessoal, veio um monte de gente de fora, aquele cara do Gravinto lá da Holanda e vários outros. E a gente conseguiu, então, fechar mais ou menos a estrutura de um programa de tecnologias quânticas para a FAPESP. E aí, desde então, a gente passou para a FAPESP, a FAPESP a gente discutindo e agora, o conceito científico lá, o pessoal alto escalando a FAPESP, sinalizou que está interessado em criar um programa desse tipo. O esforço, felizmente, acho que vai valer a pena. Mas ainda não tem nada concreto. Sinalizam que, mas diz para virar também, ainda tem chão ainda também, mas está a caminho, pelo menos. Por enquanto, está caminhando, vamos dizer assim, com perspectiva. Eu também, o pessoal do Exército, lá atrás, quando a história do Cobra, dos computadores do Brasil, década de 60, 70, o pessoal do Exército se alvoroçou, não, a gente precisa fazer computador, a gente tem que ter o nosso, não sei o que, a história se repete de novo. É interessante, a gente precisa aprender com a história, por que não deu certo daquela vez e por que agora, se investir agora vai dar certo? Só pensar bem aí, o que foi feito de errado para não fazer igual, enfim. Mas eu tenho participado bastante, sexta-feira agora tem um encontro com o pessoal do Exército até, mas eu tenho participado com eles desde 2021, também tive muitas reuniões, cheguei a dar minicurso para o pessoal. Começou, na verdade, eu comecei a participar com um grupo do CISDIA, que é o Sistema de Integração Universidades, Defesa, Universidades, Indústria, Indústria, Universidade, Defesa, que foi criado pelo General Maia aqui em Campinas, e é inclusive com ele que eu tenho um encontro na sexta-feira. Mas, enfim, eles criaram um grupo para discutir como essas tecnologias poderiam ser úteis para o Brasil, e como poderia a gente entrar no assunto. Então, a gente discutiu muito sobre tudo isso. Aí, depois, agora, mais recente, esse grupo meio que se desfez, e aí um outro grupo liderado pelo pessoal do Comando da Defesa Cibernética, aí sim, aí eles pegaram e começaram a articular, me convidaram também para fazer parte, até teve, no caso deles, um convite bem formal, teve que vir via reitora, convidar. A gente tem, a Oscar tem um convênio com o BCP, que ela, sei lá, está acima, mas era, acho que o Leandre participou aí, em 2015, a gente teve um mandato com o pessoal, levamos dois, três anos, a gente conseguiu firmar um convênio. Ah, legal. O que é pra gente não começar a gente ter. É, alguém comentou isso comigo. O professor Pedro, ele pegou, tá com o convênio lá. É, assim, eu sabia que tinha porque alguém comentou comigo, porque eles tiveram que fazer um convite oficial via reitora, a reitora ter que me indicar oficialmente para fazer parte do grupo de discussão, Isso, aí que eu fiquei sabendo que já tinha alguma coisa, mas não sabia que era de vocês. Sabia que era uma universidade inteira, a gente conseguiu hoje a gente não usa mais. com o S4 para o grupo. Sim. Ah, legal. Aí, assim, desses trabalhos aí, que eu venho ajudando, eles deram uma medalha, condecoraram com a medalha do Exército Brasileiro, até para tanta coisa que eu ajudei lá. mas, enfim, não só, ou seja, o S3 da Defesa, agora o pessoal do Itamaraty, o Itamaraty, então, começou com um monte de discussão também, olha, a gente só conheceu o que está acontecendo lá fora. Aí, ele falou, vamos chamar gente, vamos fazer fóruns para discutir, aí me convidaram para fazer parte desses fóruns, discussões. O primeiro que eu participei foi o Brasil-Chicago, lá em 2021. Esse ano, teve um outro, agora, eu representei o Brasil aqui no Invento Brasil-Austrália, sobre tecnologias plânticas. Aí, teve um outro, uma outra, esse foi online, esse outro aqui foi na Alemanha, que eu pude visitar junto com a, esse pessoal do Itamaraty, o pessoal do, conheceu o que está acontecendo lá fora, da Alemanha eu já conheci um pouco, né, porque eu fiz pós-doc lá, tem parceria até hoje com o pessoal de lá, então, mas, mas foi bom de ver um pouquinho como que estão investindo, né, e é interessante que, a Alemanha tem um programa bem agressivo, são bilhões de euros investidos no assunto, e, tem muito grupo lá pegando dinheiro para fazer pesquisa básica, então, assim, e isso não é um problema, eles têm muito claro que pesquisa básica é fundamental, e um dos assuntos que eles estão estudando são os férmios de marjorama, que é um tipo de partícula na física que ninguém mediu ainda, ninguém viu ela ainda, e o pessoal já conjectura fazer computador quântico com ela, mas se nem viu a partícula, eu fiz exatamente essa pergunta para um cara de um líder de um grupo lá, fala, você está falando realmente fazer computação quântica com isso e conseguindo dinheiro para a computação quântica para isso? E o cara foi bem honesto, falou, não, você sabe que, no final das contas, a importância é fundamental, quem mostrar essa partícula ganha um prêmio Nobel, então, assim, sabe que a possibilidade de aplicar isso era quase zero, mas, enfim, mas isso é aceitável lá, porque, primeiro porque você tem muito dinheiro, quando você tem muito dinheiro, você investe muito aqui, muito ali, tudo bem, né? A gente teve workshop em Munique, um deles que eu gostei bastante foi o pessoal da Volkswagen, a Volkswagen tem uma linha de pesquisa em computação quântica, como você pode usar a computação para resolver problemas práticos, aí já é um lado bem mais aplicado, tá certo? Enfim, sei tudo o que eu tenho feito aí, mas, assim, até o título da palestra era mais isso aqui, né? No Brasil, além dessas iniciativas, o que tem de mais concreto voltado para a aplicação? E, na minha modesta opinião, para mim, isso é o que tem mais concreto aqui, tá? Por quê? É uma parceria que a gente fez com o Centro Vombral, esse é um centro de Campinas, eles têm uma filial aqui em São Carlos, tem muita gente que trabalha aqui da UFSCar que está lá, e aqui no departamento de computação em particular, vocês devem ter uma dor no coração bem grande, né? Vocês, não sei se todos aqui conhecem, mas o Rafael Aroca, que era professor aqui, hoje é gerente de inovação do Centro Vombral, e está fazendo um trabalho magnífico lá, e coordenado projetos muito bacanas, e na parte de semicondutores, parte de IoT, muitas coisas aí, bem bacana mesmo, tá? e eu venho trabalhando com eles já faz uns, mais de três anos, como que a gente pode usar essas quânticas, soluções quânticas para resolver problemas de fato. E aí, para mim, foi uma mudança bem grande, na verdade, já tinha tido um contato com a saúde empresa, Petrobras, outras coisas, que já estava, já tinha mudado bastante a forma de ver as coisas. Mas eu acho que é um, uma experiência que, muito importante, para vocês que é da computação, é mais comum. Mas para a gente que é da física, ciências mais básicas, é mais difícil isso acontecer, que é o quê? É aquele problema lá do Boson Sempre, você gera um, inventa um problema, resolve ele super bem, olha, ninguém faz isso como eu faço. Para que que serve? Agora, engenharias, computação, vocês já estão mais acostumados, né? Não, vem uma empresa que, olha, tem esse problema, como que eu resolvo esse problema com o que você sabe? Muda totalmente, não é o jeito de pensar do pessoal que trabalha com a ciência básica, não é. E para a gente, isso foi muito bacana, porque assim, tudo que a gente fez aqui, foi sempre pensando no problema de fato. Então assim, veio um problema aqui, olha, tem esse problema aqui, como é que a gente resolve? Ah, dá para resolver assim, é sensato. Então vamos montar um time assim, é sensato, para poder resolver esse problema. E é isso que a gente vem fazendo, né? Então, aqui conta um pouquinho do que é o Von Braun, que é uma ICT, ou seja, uma instituição de ciência e tecnologia, privada, mas sem fins lucrativos. Então assim, o que que eles fazem é desenvolver tecnologias para a indústria, para os setores de serviços em geral e tudo mais. Então o foco deles é de fato resolver problemas e dar soluções para as empresas aí. e já vem fazendo isso há muito tempo, mais de 20 anos, tiveram projetos importantes com Toyota, Dell, o mais famoso é o do Sem Parar, acho que muitos de vocês têm um chipzinho lá do Sem Parar no carro, né? Aquele tagzinho para não pagar, para pagar o pedágio, Só não passar na cancela, né? Só não, é. Mas todo o chip que está lá dentro é um chip semicondutor, tem todo o sistema de informação, processamento de informação, antenas para captar sinais, tudo isso foram eles que desenvolveram. E só ali já tem um impacto econômico gigantesco. Então assim, o movimento deles, nas soluções deles, já movimentou bilhões de dólares por aí. E eles têm muita inserção na Ásia, soluções de empresas na Ásia também, mundo a fora. E aí a gente começou então essa parte de quanto com eles, do que a gente já fez, eles já criaram uma startup, eles também funcionam como uma incubadora de startups e tudo mais, então tem várias startups que nasceram lá dentro e tem essa aqui que é a Entropic, que é a startup deles para a parte de tecnologias quânticas, tá bom? E o foco assim é, como que a gente pode usar quanto para resolver problemas, tanto na parte de sensores, parte de computação e parte de comunicação. e aí o que a gente tem feito lá? Tem um problema aqui que surgiu, na parte de comunicação, aí eu vou contar um pouquinho da história para vocês verem como é que realmente o trabalho aí e o que a gente já está fazendo. E o problema, a preocupação do CEO da empresa era exatamente a questão de segurança dos dados nas rodovias. você passa lá com o seu carro, capta o sinal do seu chip, manda as suas informações para a central, processo, esse sinal é mandado por fibra ótica que acompanha as rodovias, se alguém pega essas informações, é um problema para os clientes aí, para os usuários do sistema e tudo mais. E aí, o CEO chegou e falou, olha, tem esse problema aí porque se tiver um computador quântico, alguém pode estar captando a informação e depois, como é que a gente faz? Como é que a gente garante que a gente tem segurança nessa informação? E na época, a resposta imediata tem a sistema de criptografia quântica, que a gente pode codificar toda a informação usando o status quântico e a gente garante que essa informação não vai ser violada. Aí, vai falar, beleza, e como é que a gente faz isso? Se a gente precisa do apoio dos laboratórios. Foi aí que ele foi atrás de laboratórios que soubessem trabalhar com esse tipo de problema. Gente que soubesse manipular estados do fóton, e aí foi atrás de um parceiro lá na UFMG, aí depois a gente viu que a gente queria construir um sistema para ser um dispositivo e tudo mais, que pudesse ser compacto, etc. Aí precisava ser tudo em sistema de chips fotônicos, que aí que entrou o pessoal da Unicamp, o cara que é um centro de fotônico, o maior centro de fotônico da América Latina, na verdade, faz parte desse time aqui. O pessoal da UFMS, que trabalha junto com o pessoal da UFMG, no Ceará, descobriu um rapaz que certamente é o cara que mais sabe criptografia quântica do Brasil. Sem dúvida alguma. Ele defendeu a primeira, certamente a primeira tese na área, no Brasil, lá em 2002, na Unicamp, e é um cara da engenharia. O engenheiro, eletricista aí, e ele defendeu a tese dele na Unicamp, em criptografia quântica, experimental, mostrou, já conseguiu mostrar como é que faz tudo isso. Tem várias provas de conceito feitas no laboratório. Rubens Ramos, esse cara sabe muito. Mas eu acredito que ele é só o mais desconhecido porque está mais no Nordeste, está mais afastado, mas certeza que é um dos caras que mais sabem o assunto no Brasil. Se não for o cara que mais sabe, na minha opinião. E aí a gente juntou tudo isso, junto com os engenheiros do Von Braun, e aí a gente começou a trabalhar a solução. A gente manda o fóton, aí tem que saber gerar o fóton, que é o que o pessoal da Unicamp, principalmente da UFMG, sabe fazer, sabe codificar os estados quânticos no fóton, aí você precisa do outro lado medir esse fóton, e precisa ler esses estados no fóton. Aí tem toda uma eletrônica também. Toda eletrônica para ler, codificar, e interpretar os sinais, precisa de um dispositivo eletrônico naturalmente. Essa parte a gente já fez. Isso é uma foto real, de uma placa real, eletrônica, desenvolvida, tudo discutindo de acordo a ficar os dados dos problemas que a gente tem que resolver aqui. Isso aqui tudo desenvolvido no centro do Von Braun, tá? Os engenheiros, técnicos lá do Von Braun, tem um engenheiro muito bom que trabalha com a gente, tem outro técnico também extraordinário, e assim, a gente que não entende nada de eletrônica, quando vê isso aqui, o quântico é super simples perto disso aqui. para vocês, talvez seja o contrário, mas enfim. Enfim, aí já fala um pouquinho do projeto em si, mas é isso que a gente está fazendo. Agora, a gente está trabalhando no dispositivo para codificar as informações na hora que manda também. Gerar, a gente já sabe, agora precisa de toda uma eletrônica para controlar essa parte aí também. A gente espera que em breve a gente tenha um dispositivo capaz de distribuir chaves baseado em sistema quântico, igual existe comercialmente lá fora, igual o chinês já consegue fazer e conectar sistemas de fibra, a gente tem o nosso aqui no Brasil, tá? E vai ser o primeiro visando aplicações comerciais de fato aqui, tá? Tem outras coisas que a gente faz aqui, gerador de número aleatório, genuinamente aleatório, baseado no sistema quântico também que é possível, e tem aplicações também, tem outras coisas que a gente está fazendo aí também. Na parte de computação quântica, aí o que a gente faz? Aqui, ó, coloquei aqui só uns trabalhos aqui, porque assim, eu no meu grupo a gente pesquisa várias coisas, né? Uma é como a gente poderia construir computadores quânticos mais eficientes, porque assim, tem lá, as portas lógicas levam tempo para ser realizadas, o tempo de vida que eu falei para vocês é um problema, como que a gente consegue contornar esses problemas é um assunto que envolve muita pesquisa básica. Essa linha de pesquisa básica eu já faço também já há mais de 20 anos, tem um pessoal muito bom trabalhando, tem umas parcerias muito interessantes, parceria com o pessoal do Max Planck, que é um centro de referência em experimentos com átomos em cavidades. Aqui é um único átomo mesmo que a gente consegue colocar ali dentro, tá? A gente consegue ver um único átomo, saber que ele está realmente no estado quântico e etc. E aqui a gente consegue fazer, nesse trabalho aqui, a gente mostrou como construir um sistema de portas lógicas universais aqui, ou seja, qualquer algoritmo poderia ser construído nesse sistema. e esse aqui é só teórico, mas tem uns trabalhos experimentais junto com o pessoal do Max Planck também. Então, a gente tem uma parceria com o pessoal da China, aqui é um trabalho experimental, aí é um sisteminha que é um, aqui é um qubit, aqui no meio tem outro negocinho e aqui tem um outro qubit. Esse negocinho no meio é o que a gente chama de coupler, que é a copos qubits. Então, é um qubit 1, coupler e qubit 2. Esse carinha no meio aqui, ele controla a passagem de informação de um lado para o outro. Ou seja, só que é assim, igual um transistor, você aplica uma tensão lá, se deixa passar ou não deixa passar a informação. Aqui no caso, a gente faz a mesma coisa mudando o estado desse cara aqui do meio. Só que o detalhe é que a informação que passa de um lado para o outro é a informação na superposição, aqueles estados quânticos, bonitinho. Então, ou seja, a gente consegue controlar a passagem de informação de um lado para o outro, informação quântica, por isso que a gente fala que é um transistor quântico. Esse trabalho a gente publicou agora aqui, na Fisco Review Applied. E é um trabalho que envolve, no final das contas, isso aí é uma porta lógica, uma porta lógica específica que é muito útil na computação quântica. E aqui no caso, é experimental. Tem outro trabalho também, o pessoal de Estocolmo, que a gente tem parceria. a ex-pessoal de Estocolmo, eles têm um sistema que serve para a computação quântica, eles não estão trabalhando em fazer algoritmos e tudo mais, mas o sistema deles é muito interessante para fazer computação quântica. É um sistema de íons aprisionados, que é o mesmo da Quantinium, aquela que tem o recorde que eu comentei. Aqui é só acadêmico. Então, esse pessoal aqui que a gente tem parceria já de longa data também, a gente consegue fazer, gerar, por exemplo, estados emaranhados, que são aqueles estados que são fundamentais para fazer o caso de transporte, fazer processamento de informação e tudo mais. Mas aqui é um aspecto mais, pesquisa mais básica. Aí, do ponto de vista mais aplicado, aí o que a gente faz? Aí é que entra direto a parceria com o Von Brau. E a ideia é pegar problemas da indústria e resolver usando algoritmos quânticos. Ou bolar algoritmos quânticos para resolver de forma eficiente certos problemas. Então, a gente já abordou alguns problemas. Por exemplo, resolver questões diferenciais que estão associadas com problema de dinâmica de fluido em geral. Aqui é um artigo que a gente publicou. Só vou passar rato porque acho que o tempo já está bem... Não? O que é que é? 3 e 15. 3 e 15. Problema de otimização de rota, que envolve, por exemplo, distribuição de recursos entre plataformas. O problema da Petrobras lá. Simulação de moléculas. Outro tipo de problema que a gente tem trabalhado. Eu estou com uma parceria com o professor da Unicamp que tem muito interesse em computação quântica e trabalha muito com simulação clássica de moléculas. Aí a gente juntou, né? E tem várias aplicações aqui, né? Indústria farmacêutica e outras aí. Tem um problema aqui que esse tem sido carro-chefe nos últimos meses, talvez anos até, ano, mais ou menos um ano que a gente tem que trabalhar nesse problema. Tem um problema real, um problema que o Von Brau foi realmente contratado para resolver esse problema. Foi um problema de alocação de objetos em estoques industriais. Uma empresa tinha um problema lá e estavam demandando, inclusive, construir um outro estoque, um outro armazém, gastar algumas centenas de milhões de reais. E aí, o que eles fizeram? Contrataram o Von Brau porque o estoque não era totalmente ocupado, né? Tinha um sistema, mas eles não conseguiam alocar todos os objetos no sistema por conta da forma de operacionalizar o estoque ali. Aí o Von Brau conseguiu já apresentar uma solução para eles, já melhorou muito, conseguiu trazer uma solução mais eficiente, só informatizando todo o sistema. Então, isso já resolveu muitos dos problemas lá, mas ainda a gente percebeu que cabia mais otimizações, né? Do ponto de vista de como otimizar a distribuição usando um pouquinho de lógica aí, né? E aí, o que a gente fez? A gente trabalhou nesse problema, a gente viu que não tinha um algoritmo específico quântico para isso, e aí trabalhou então, pesquisou alguns que já existiam, no caso de inteligência artificial, um algoritmo de recomendação, dá para pausar aqui, e a gente viu que dá para pausar e usamos de fato e resolvem. E aí, em paralelo, então a gente pegou e desenvolveu um algoritmo específico para resolver esse problema. E aí a gente fez isso, a gente roda esses algoritmos, tanto lá na IBM, testa lá nos computadores deles, não dá coisa muito boa, mas enfim, mas aí tem o pessoal da EQT, que é uma empresa austríaca, lá na Europa, que constrói computadores com íons, aí a história começa a mudar, né? Aí tem um sisteminha bem melhor, tem o pessoal da The Wave também, que também resolve de uma forma muito eficiente, porque tem um sistema voltado para programas de otimização, e a gente vem trabalhando nisso já há um bom tempo, e aqui, por exemplo, os resultados, em um sisteminha bem pequenininho, é um sisteminha, imagina que se tivesse 10 itens só, você quer organizar, como você vai colocar, separar nos montes aí, o problema é que, naturalmente, você nem precisa de computador para resolver, mas isso aqui serviu como prova de princípio, mostrar que a gente consegue resolver, desenvolver o algoritmo quântico, colocar na máquina quântica e resolver e realmente dá a solução, e o problema acaba codificando, a gente codifica num sistema que, quando fala em energia, na verdade, quanto menor a energia, mais ótima é a solução. Então, isso aqui são dados experimentais do pessoal da EQT, que roda e obtém soluções com, realmente, com os mínimos de energia que bate com a previsão teórica, bonitinha e tudo mais. Aí você fala, puxa, mas é um sisteminha pequeno e tal, prova de conceito, né? Mas a gente conseguiu estender o problema aí para um problema real, dimensão real, do tamanho que a fábrica precisa de fato, e aí, infelizmente, eu não posso dar detalhes, porque envolve direitos comerciais, interesse do bondor, é claro, aqui, patente, etc, tem jogo. Não posso dar detalhes como que é, qual que é o problema exatamente, como que foi resolvido, etc, os detalhes de como foi feito isso a gente pode fazer, mas a gente consegue resolver hoje, usando um certo hardware, a gente consegue resolver mais rápido, da ordem de 10 vezes mais rápido que um algoritmo clássico, e da ordem de, também dessa ordem, em termos de qualidade de solução, tá? Então, até o final do mês, se Deus quiser, a gente divulga, faz uma divulgação mais, a gente trabalha também aqui, porque é um dos problemas que a gente já identificou, quem que entende desse assunto, quem pode contribuir, quem que pode ajudar, felizmente, o nosso grupo tem atraído muita gente, tem tido bastante gente, mais do que eu consigo até orientar, mas a gente percebe que tá faltando muita gente no mercado, então, assim, o mundo inteiro lá fora estão contratando gente e muita gente, e tá faltando mundo de obra, então, ou seja, a gente vai precisar treinar gente pra isso, vai ter que dar curso no final das contas, né? Então, com o Von Brau mesmo, a gente até preparou vários textos, aulas, ensinando os conceitos básicos da física que estão por trás, até os conceitos mais avançados que precisa pra poder saber resolver isso aí. Então, tem toda uma história de cursos que a gente trabalha aí. A gente fez, em maio desse ano, um evento lá no Von Brau, que a gente chamou de Quantum Tech Day, chamou o pessoal lá, falou que são as tecnologias quânticas, explicou em mais detalhes a computação quântica, inclusive a gente deu tipo um mini curso explicando os conceitos básicos, os algoritmos básicos, até chegar, como que você pega esses algoritmos e implementa na IBM, por exemplo. O hands-on, ou seja, o cara levou o computadorzinho e pode aprender como é que acessa, como é que codifica as informações, como é que você processa e tudo mais. Então, esse tipo de coisa, se quiser, dá até pra gente fazer um dia aí, se precisar, né? Bom, outra coisa que eu fiz bastante, tenho tentado fazer, né? Até pra divulgar um pouco mais a área, a gente escreveu vários artigos pra explicar como é que funcionam esses computadores quânticos, como é que funcionam esses algoritmos e artigos em português. A gente publicou na revista brasileira de ensino de física, que é uma revista que preza pelo aspecto didático. Então, a gente publicou alguns artigos. Um deles é como que funciona lá o computador da IBM e como que implementa um algoritmo simples com o algoritmo de Dot Jossa aí, só pra mostrar como é que funciona, os princípios básicos, tudo mais. Então, quem quiser saber, tem uma referência aí. computador da D-Wave, que são os computadores diferentes, especializados em problemas de otimização e etc., que envolvem um tipo de computação que é diferente. Não é computação universal, baseada em portas lógicas e tudo mais. É o que a gente chama de computação quântica adiabática, é um outro contexto. Como que funciona essa computação adiabática? A gente explica aqui quais são os princípios básicos e mostra como que você poderia pegar um probleminha e resolver lá na D-Wave também. Então, também tem aí. Aí tem o outro também sobre os íons, que é a outra plataforma de como que você poderia construir um computador quântico baseado em íons. E que é a plataforma que tem aqui na AQT, que é a parceira nossa, a IonQ, que é minha empresa dos Estados Unidos, é a Quantinium. A Quantinium faz parte do grupo Honeywell, que é bem forte, bem... fatura alguns bilhões já. E eles é que têm esses... os melhores computadores quânticos hoje são da Quantinium. Os da AQT equiparam seus computadores da IBM, mas os da AQQ também, mas o da Quantinium é aquele que tem um volume quântico 300 vezes melhor do que os volumes quânticos dos melhores da IBM. Aí, já indo para o finalzinho, eu estou com um projeto temático, envolve todo esse time aqui, né? O Filipe, que é da USP, Raul, o Daldinho, que é daqui, a Patrícia, do IFISC, o Romã e o Chiquito, que são daqui da UFSCar também. Aí, nesse projeto, tem parte de gravímetros, que é o Filipe, tem a parte de geração de single photo para telecomunicações e tudo mais, que é principalmente o Raul e o Daldinho, parte experimental, Romã, parte teórica, e tem o professor Chiquito também nessa parte de materiais 2D para gerar single photo, e tem a parte também de algoritmos também, comigo, e por aí vai, né? Inclusive, a gente tem oportunidade de bolsas, tá? Bolsas para pós-doc, a parte de algoritmo, a parte de gravímetro e a parte de single photo. E bolsas, eu tenho projeto com o Rombral na parte, projeto MyDai, então tem algumas oportunidades de bolsa aí. Na parte de comunicação quântica, eu ainda tenho uma bolsa de doutorado e duas de iniciação científica. e na parte de algoritmo quântico, tinham bolsas de pós-graduação que já estão, já aloquei, mas ainda tem bolsas para alunos de graduação, tá? E, último slide, tá? Antes do agradecimento, é, ano passado a gente fez uma escola de computação quântica, no IFT em São Paulo, é o, o ICTP, né? Que é junto com o ICTP, o IFT lá em São Paulo. Eles financiam escolas ao longo do ano inteiro, inclusive, professores até da computação, agora mesmo, em novembro, vai ter uma escola sobre IA, dos meus alunos que estão indo, né? E, quem quiser aplicar para fazer uma escola lá, aí agora estou falando para os professores, é muito bom, tá? Faço propaganda deles aqui porque eles dão todo o suporte, então eles têm recursos para trazer alunos, tanto aqui do Brasil quanto do exterior, então no evento que eu fiz, tinha alunos de 10 ou 11 países diferentes, a maioria, claro, do Brasil, mas os do exterior, eles pagaram para todos os alunos, os brasileiros, a maioria tiveram recursos para financiar integralmente a participação, hotel, passagem, comida, e tudo, alguns foram financiamento parcial e tudo mais, eles dão todo o apoio do secretário, secretariado, então eles que cuidam de comprar as passagens, eles que cuidam de fazer prestação de conta, a minha tarefa foi só contatar o pessoal aqui no exterior, nesse caso estava aqui o Kik, o Solano, que é o dono da Kipu, o Thomas Mons, que é o CEO da AIC, eu tinha aquela empresa de Innsbruck, e outros aí também, outros brasileiros, aqui essa escola eu organizei junto com o pessoal de Estocolmo, então tinha o Marcos e a Ana de Estocolmo eram organizadores também, e a gente organizou e a nossa tarefa foi só escolher os palestrantes, convidá-los, é claro, e organizar a agenda, basicamente, todo o resto de logística, pagamento, etc, tudo o pessoal do ICTP que faz, então recomendo. Isso, e a gente fez lá, e essa escola deu uma demanda muito alta, deu mais de 200 inscritos, a capacidade do no anfiteatro era só 100, não teve que cortar mais da metade, mas até por isso a gente decidiu fazer uma segunda escola, então já estou fazendo um anúncio, outubro de 2024, daqui menos de um ano, vai ter uma outra escola, bastante de computação, mas também a gente vai falar de outras coisas, na parte de tecnologias quânticas em geral, comunicação, sensores, então a gente está bolando aí, organizando os cursos agora para o ano que vem, então os alunos isso é bem interessante, por conta disso, eles financiam tudo se precisar, tá? Então, agora sim, Ricardo. Muito obrigado para o senhor Celso. Aplausos. 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 Manda a palma. Perguntas aí para o senhor Celso, pessoal. Pode falar? Pode, claro. Não é que o computador se desfaz. A propriedade quântica dele se desfaz. Então, tem lá os qubits, o sistema, tudo bem montadinho, tudo bem estável, ele, o qubit fica, o qubit em si está lá e vai ficar por anos, mas você precisa preparar ele no estado quântico, tá? Por exemplo, você, você está sentado, você está no estado sentado, quanto tempo vai durar isso? Uma hora e meia, tá certo? Daqui a pouco você levanta, não está mais no estado sentado, mas você continua você, certo? Então, assim, o qubit está lá, o sistema está lá, os lasers, os campos, está tudo lá bonitinho, estável, resfriado, tudo, beleza. Agora, para processar a informação, você tem que jogar ele num estado que é superposição. O Ricardo está aqui e lá na casa dele cuidando dos filhos dele ao mesmo tempo. E aí, o sistema quântico consegue existir nesse estado, mas ele num tempo curto. Enquanto ele estiver nesse estado quântico, você consegue fazer o processamento da informação usando esses princípios quânticos que têm vantagens absurdas. Só que a hora que esse estado desaparece, aí ele fica ou só lá na casa dele ou só aqui, aí você perde tudo. Então, você tem que realizar a operação num tempo menor do que o tempo de vida da superposição. Mas aí, você tem que usar um procedimento para ir revivir o processo. Então, passou essas três horas... Não, passou essas três horas, acabou. Aí você não consegue. Não tem nada que dá para fazer. Não. Como se você precisa executar um programa na computação clássica e as variáveis que se embaralhasse todas eu perdesse o resultado. Isso. Perde o resultado. Decaimento no estado. É. Eu colocaria da seguinte forma. Se Deus quiser, você vai viver até os 90 anos aí. Quando você estiver vivo, você vai realizar um monte de tarefa. Depois que você morrer, acabou. A superposição quântica. Depois que ela morreu, você não consegue mais fazer mais nada. Não dá para encadear experimentos. Não dá para você recuperar aquele estado. Ele perdeu, perdeu a informação e acabou. Perdeu e acabou. Tá. Então, vamos supor que o Vod dá um programa nesse computador que se for três horas. Ele tem essas três horas, o programa vai durar essas três horas para ele ter um resultado lá. se você quiser rodar outro programa de três horas, que você não faz. Aí eu reseto ele, apago todo o sistema lá e aí começa um novo cálculo. Ah, entendi. Então, assim, se você tiver um algoritmo que usando os princípios quânticos rodar em menos de três horas, você vai executar ele inteirinho, vai obter o resultado no final, vai ler, opa, beleza. Já tem a solução aqui. Eu quero saber qual que é a melhor distribuição de pessoas dentro dessa sala aqui para, sei lá. não quero colocar você perto da Letícia porque vocês brigam. Então, eu vou colocar vocês bem longe. Mas posso colocar você do lado do... Como? Felipe, vocês se dão bem, vocês são amigos. Então, eu quero otimizar essa distribuição aí para o melhor espaço aqui. Se esse cálculo inteiro, dependendo do tamanho do problema, der para realizar em menos de três horas, beleza. você vai usar o computador quântico, ele vai te dar a resposta, você vai saber qual que é a distribuição, aí você vai dar e aplica. Agora, se for resolver um outro problema, imagina que agora não é essa sala aqui, é lá o Florestan, que tem 400 lugares, bem maior. Aí, se ele demorar, não três horas, mas demorar dez horas, você vai tentar rodar, na hora que dá três horas, ele já embaralhou tudo, e aí você não sabe o que tem ali. É isso que está limitando, na verdade. Por isso que é assim, por isso que, por exemplo, lembra que aquele número lá, de 260 trilhões, que o Kik fatorou, ele conseguiu fatorar um número já muito grande, porque tem uma demanda de operações que ele foi até o limite do sistema. Tem outros problemas, não é só o tempo de vida, o tempo que a superpoção vive. Tem outro problema que é a precisão das operações, porque se você vai fazendo operação, se você tem um erro, por menor que seja, esse erro vai propagando. Então, assim, se esse erro for muito próximo de zero, beleza, você não precisa se preocupar. Mas se esse erro for ali 1% que seja, na verdade, os da IBM é da ordem de 0,5, 0,1%. 1 em mil, quer dizer que em mil operações você perde 1. Se você tiver, por exemplo, no caso do Shor, para fatorar o número de 2048 bits, você demanda da ordem de 1 trilhão de operações. Aí você multiplica pelo tempo de operação, você cai lá naquelas 5 horas que eu falei. Eu vou mostrar esses números e depois irá na outra palestra. Mas, então, no final das contas, o Shor, para esse número de operações, o erro vai propagando, propagando. No final das contas, mesmo que a coerência vivesse todo a 5 horas, você tem os erros. Esses erros, também, no final das contas, geram ruído no final. São os dois gargalos da computação quântica. o tempo de vida e a precisão das operações lógicas. No número de Qwits. Ah, no número de Qwits. É. Tem uma minha e uma do Paulo Matias, da distância, que eu vou fazer a primeira minha. coisa dele. Se não der tempo, você vai acontecer. Eu até morro. É. Não adianta aqui, mas, enfim. Bom, tudo bem, levou um segundo, mas uma máquina que em si investigava o fim. Hoje em dia, você tem todo o sistema econômico, bancário, ações, tudo isso baseado em algoritmos de segurança, fotografia, tradicionais e tal. E, de repente, puxa, marca a quebra ali alguma coisa de 48 do Qwits e um segundo grau. É desesperador. Porém, você tem que levar em conta o custo. Então, alguém teve que... não é todo mundo que tem esse equipamento, né? E não é acessível para todos e tal. Minha pergunta é meio... Na tua opinião, teu filho, né? Você acha que quantos anos à frente a gente vai, de fato, começar a sentir impacto, começar a ter risco iminente no... Tudo isso que tem construído hoje em cima de sistemas criptográficos, né? Por quanto tempo a gente ainda tem de folga para lidar com isso antes que a coisa... Olha, se pensar na computação universal, que é esse modelo de portas lógicas, que é o que o Shor propôs ali uma sequência de operações lógicas, você vê, são um trilhão de operações lógicas. Isso aí, vocês vão ver os números que eu vou dar na outra palestra, mas... está ordens e ordens de grandeza distante. Então, assim, é algo que... Bom, vou dar um número e depois os outros vêm lá no... São nove ordens de grandeza que tem que melhorar o sistema da IBM. Nove. Nove ordens, estou falando em um bilhão de vezes melhor do que eles têm hoje. E a brincadeira que eu faço é o seguinte, pega uns alunos aqui de IC que tem uma bolsa da FAPESP que paga aí quase mil reais. Aí eles vão se formar daqui a uns anos e vão multiplicar por um bilhão de vezes o salário deles. Ou seja, sair da faculdade e dali a alguns anos passar a ganhar um trilhão de reais. Você já viu isso acontecer? Não. Não está no horizonte que você imagina que isso é possível acontecer. Então, na minha opinião está tão distante quanto isso. Esse tipo de computação. Os computadores da Quantinium eles têm um problema que não tem muitos quilos. Eles não conseguem escalar. Ainda. Se tiver alguma invenção mais disruptiva aí talvez mude essa história. Mas no caso deles, se eles conseguissem escalar, precisaria melhorar só com a ordem de grandeza. Aí com a ordem de grandeza, três a quatro ordens de grandeza. Aí já é algo mais factível. Ganha mil, passa a ganhar mil vezes mais. Um milhão. Dez milhões. O Neymar fez isso. Isso para ter um computador no mundo. Agora para a gente abrir um júper no YouTube e escrever o código e clicar como a gente faz os computadores e outro tempo. É outro tempo. Então assim, isso, para isso aí ficar acessível para a grande população vai demorar muito tempo. Mas aí você pensa na história da própria computação clássica. Os primeiros computadores lá na década de 60, 70, projeto Cobra aqui do Brasil. Eu estava estudando isso para discutir um pouquinho, para entender por que não deu certo. Mas você vê, década de 70, 70, 80, 90, 2010, 2020, são 70 anos. 50 anos, né? É isso, né? 70? 50, 50 anos. É, 50. Desculpa. É, 50 anos. Então assim, em 50 anos saiu de um nível e chegou em outro que a gente tem hoje aqui que é extraordinário, né? Então assim, talvez em 50 anos a gente possa ter algo bem extraordinário também nessa área aí. Computação Universal, o Kiki, aquele professor lá que fundou a startup lá em Berlim, ele fala isso abertamente. isso aí nunca vai existir. Porque o ruído é muito grande, a necessidade de coerência está muito longe do que tem hoje. Então esse modelo de computação universal com esses ganhos extraordinários previstos, ele mesmo fala para todo mundo que não acredita. Eu não sou tão drástico assim, mas eu chutarei para no mínimo 15, 20 anos para frente. No mínimo, na melhor das melhores hipóteses. Então nesse... Para usar o short para quebrar, ainda vai demorar. No mínimo uns 15 anos. Mas existem outras formas de fazer computação planca. Tá? Que é o que a gente chama de Aera NIST, que é Noise Intermediate Scaler Quantum. Ou seja, a era das aplicações em Quantum, mesmo usando sistemas ruidosos, imperfeitos. A gente conseguiu uma vantagem aqui, pequena, tá? O custo que a gente paga talvez nem compense, porque para ser essa máquina lá, aí você vai pagar para acessar essa máquina, ter um custo, para resolver um negócio que no clássico demora mais, mas dependendo do tempo que você tem para a discussão, não tem problema. E o quanto que dá de economia na indústria, talvez nem compense. Mas a gente já consegue ter vantagem. Mas assim, um problema muito particular, uma situação bem específica, e um ganho, assim, bom, mas é pequeno, né? Então, talvez alguém com placas paralelas e outras arquiteturas consiga fazer até mais rápido, desenvolve o sistema muito mais barato. Só para a gente entender isso aí, o problema do ruído, ele compensa por um tipo de algoritmo. Esse meio por cento que você disse que o computador da IBM tem, você com esse tipo de computação compensa e isso não interfere no total. O problema do decaimento continua. O problema do tempo máximo de computação continua. O que você consegue iluminar é a interferência do ruído de processamento. Isso. Mas assim, tem outras formas de computação. A D-Wave, por exemplo, ela codifica a informação no estado fundamental dos quilos. E aí, o decaimento, ele sempre decai para o estado fundamental. Então, acaba não sendo tanto problema. A D-Wave está anunciando lá fora que está começando a operacionalizar aplicações práticas em aplicações reais. Mas é ganhos pequenos também. Mas assim, esse, na minha opinião, é o caminho. Investir nesse tipo de computação ruidosa que vai ter ganhos pequenos, mas que já tem ganho. Mas assim, um computador desse, lá em Jullich, na Alemanha, eu pude visitar, o governo alemão comprou um computador da D-Wave para ter lá na Alemanha com a máquina, né? 40 milhões de dólares. Basicamente, para pesquisa. Você tem a pergunta para o Paulo. Ah, legal. Um abraço para o Paulo aí. Ele pergunta se você já ouviu falar daquele quanto um hacking lab do professor Vadim Markaroff que era no QC agora não para a Rússia. Aí ele me pergunta aqui, já morra muitos detalhes. Na teoria funciona perfeito, mas tem tantas questões de implementação que não se sabe se é melhor ir, por exemplo, para a criptografia quântica em vez de investir nos alcoolíticos pós-quânticos. É, eu já ouvi falar desse cara aí, mas que não acompanho, não tenho acompanhado não, mas respondendo a ele aí, com relação à criptografia, hoje tem uma empresa lá na Suíça que vende já dispositivos de criptografia quântica, baseado em sistemas quânticos, tudo bonitinho. É isso que a gente quer ter aqui, o nosso comercial junto com o Comprall ali, de ser capaz de fazer isso também. Existe uma outra empresa nos Estados Unidos, a MagicQ, a Toshiba, a Toshiba na verdade é a referência na área, em termos de qualidade, de sistema que eles vendem, em termos de capacidade, eles conseguem fazer comunicações, compartilhar chaves criptográficas a até 600 quilômetros, então assim, se você pegar uma cidade a 600 quilômetros de distância de uma da outra você consegue compartilhar. E o pessoal da China, então assim, isso é viável, porque o sistema, ele não precisa ter um tempo de coerência muito longo, porque a informação quântica fica no fóton, eu mando um fóton daqui para o satélite e a velocidade da luz, então o tempo é muito curto e o fóton consegue ter a superposição, ou seja, o estado quântico nele preservado no tempo necessário para você mandar um fóton daqui para o satélite, então isso é viável no final das contas. Agora, o meu medo dos pós-quânticos é quando eles constroem baseados em robustez computacional, porque isso pode vir como aconteceu o que eu mostrei aqui, tinha um algoritmo, o pessoal fez isso, bolou um algoritmo novo, não era baseado em fatoração, mas tinha lá uma lógica por trás e os caras descobriram um jeito de quebrar essa lógica, bolando um algoritmo clássico num desktop simplesinho, de mesa aqui, com um PCzinho e quebraram aquele método. Então assim, esse é o meu medo, porque esses protocolos baseados em algoritmos clássicos, até um computador clássico pode quebrar se você pensar, porque esse é um outro detalhe que eu não falei, mas é até importante pensar. Eu lembro quando, lá na década de 90, ainda estava no meu mestrado, estava na sala do meu orientador, discutindo, olha a computação quântica, olha as coisas que o pessoal faz, olha o algoritmo do Shore, e aí apareceu na minha sala um professor que era daqui, que esse momento tem Sorocaba, que era muito amigo do meu orientador de mestrado, do Millet. Como é que chama? Você já falou o nome? Oi? Guimarães? Guimarães. José Oliveira Guimarães. Eu acho que é esse aí, é um baixinho? Isso. E olha só, como é que gozado, tem coisa que marca a gente, e ele virou, a gente, não, eu falei para ele, não, a gente está falando aqui de computação quântica, que é muito mais rápido que qualquer algoritmo clássico. Ele virou para mim e falou, cuidado, muito mais rápido que os algoritmos clássicos conhecidos. Oi? Então, e olha que interessante, dois meses, três meses atrás, porque assim, essa história eu conto lá na palestra de computação quântica, que é só computação quântica que é a mesma outra palestra, né? Mas contando um pouquinho aqui, antecipando já de novo, né? Aí vocês nem vão assistir, né? A outra, né? Mas a... a Google lançou em 2019 um artigo, foi capa da Nature, fantástico, e saiu, fez um Instagram da lástica danada. Esse artigo, em 2019 para hoje, são quatro anos, tem mais de, quase seis, em torno de seis mil citações. Ou seja, é um artigo que virou um estouro, assim, na comunidade. E o título foi exatamente supremacia quântica ainda por cima. Por quê? Eles resolveram uma tarefa na época, que na época estimaram que no maior supercomputador da IBM levaria dez mil anos. Nossa! Aí depois que vieram aqueles outros que eu mostrei para vocês. E aí o que aconteceu? Aí o pessoal da IBM falou, não, não é bem assim, não é bem assim, a gente consegue resolver em dois dias e meio. Não é mesmo assim. Dois, três minutos para dois dias, opa. tá perdendo feio ainda, né? Mas aí o pessoal foi pesquisando, pesquisando, o ano passado saiu um artigo dos chineses, bolaram um algoritmo específico para aquele problema específico, resolve no supercomputador lá na China. Deixa eu ver em quanto tempo? 20 segundos. Clássico. 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 E sempre quando eu vejo isso aí, eu lembro do Zé Guimarães. agora, dois, três meses atrás, a IBM soltou um artigo mostrando como simular um sistema da ordem de cento e tantos spins. Então, assim, o número de estados, aquele lá, 2 elevado a 100, que seria um absurdo, não sei o quê, não sei o que lá, dentro de algumas condições específicas, e saiu, também foi, não sei se foi na Nature ou na Science que eles publicaram, acho que foi na Nature, e saíram falando, olha, a gente está fazendo coisa que já tem vantagem, nenhum computador clássico consegue resolver. Mas esse foi mais rápido. Em dois meses depois, os caras vieram com, com, como é que fala? Em placas, GPU, tensor floor e tudo mais, e pá, fizeram mais rápido que eles. Clássico, 100% clássico. Mais rápido, melhor, mais preciso. Então, próprio algoritmo do Shore, não tem nenhuma prova que um dia um computador clássico vem e propõe um algoritmo melhor do que o próprio Shore. Então, esse é o problema dos algoritmos de criptografia, baseado em computação clássica, em robustez clássica. Às vezes, pode vir um cara da própria computação clássica e mostrar um jeito de burlar o sistema. Então, esse é o detalhe, respondendo ao Paulo Matias. Bom, ótimo. Vamos encerrar. E depois termos ainda a oportunidade desse outro palestre na segunda, o professor vai ser interessante e esperamos a fazer mais perguntas para o processo. Obrigado. Prazer. Obrigado.